Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse tempo do Advento, nós celebramos a última primeira sexta-feira do mês, ou seja, todas as primeiras sextas-feiras do mês a Igreja recorda o Sagrado Coração de Jesus e nós estamos em dezembro, o último mês do ano, essa oportunidade de nós olharmos para o Sagrado Coração de Jesus debaixo da luz do Seu Advento e da Sua Santa e Divina Encarnação. Vejam, nós cremos que Deus é amor, amor eterno. Com o amor eterno Ele nos amou, mas Deus quis também nos amar com um coração humano. Por quê? Porque nós, seres humanos, na nossa fraqueza, na nossa miséria, nós temos dificuldade de compreender que Deus é amor e amor que não sofre. Lá no céu Deus é impassível, não sofre, é felicidade eterna. E como nós estamos aqui nesse mundo perdidos, somos um povo que anda nas trevas e sofremos, para o nosso coração humano, o fato de Deus nos amar, mas não sofrer, parece indiferença. Pois bem, Deus se encarna e Ele vem, vem a este mundo para compadecer, padecer juntamente conosco e para nos redimir, para nos levar para a vida onde lá no céu Ele enxugará toda lágrima e não haverá mais sofrimento. Esta é a mensagem da salvação, é a mensagem do cristianismo, Deus eterno, amor infinito, nos ama na história com o amor humano. Esse amor humano é o amor divinizado, porque Deus, em Cristo, ama o ser humano com um amor que os corações humanos, por si só, não seriam capazes. O que é que isto significa aplicando as nossas vidas? Nós precisamos compreender que existem níveis de amores diferentes, existe o amor dos animais, que é um amor muito pouco sublime, simplesmente atração, vontade de estar junto, existe o amor humano, que é um pouco mais elevado, mas porque ferido pelo pecado original nós estamos sempre caindo no nosso egoísmo. Deus vem, se faz homem para que este amor humano manchado pelo pecado original seja curado, aquilo que nós chamamos de graça sanante e seja elevado, que nós chamamos de graça elevante, para que nós seres humanos amemos a Deus com amor divino, um amor extraordinário. Jesus é a encarnação dessa verdade, o coração divino, o coração de Jesus é um coração número um imaculado, sem nenhuma mancha de pecado, sem nenhuma desordem, sem nenhuma desordem, é um coração santíssimo, é o sacratíssimo coração de Jesus e é um coração humano que nos ama com amor divino, fráguas de amor, ou seja, aquela realidade de um um braseiro, uma fonte de fogo, um fogo que é um fogo divino, que arde no coração de Cristo. Ele quer que esse fogo arda em nossos corações também. Para isso precisamos pedir o Espírito Santo, precisamos receber o Espírito Santo pelo batismo, pelo sacramento da confissão, mas também e principalmente nos aproximando assiduamente, uma vez preparados, da Santa e Divina Eucaristia. A Eucaristia, o efeito que se visa com a recepção do sacramento da Eucaristia, é um aumento no amor. Jesus nos deu esse sacramento para que, coração no coração, o coração dele, o coração humano dele, em contato direto com o nosso coração, nós nos tornássemos capazes de corresponder a esse amor dele, esse amor dele por nós. Então, nesse tempo do Advento, procure, se você ainda não fez, se confessar e comungar bem, para que a vinda de Cristo na Eucaristia eleve o seu coração correspondendo ao Coração Sacratíssimo com o qual Ele nos amou pela Encarnação. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.